Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha Jogando com a Etiópia aqui Onde nós iremos nos tornar Israel, né galera, tem um grande caminho aqui pra se fazer ainda E no meio do caminho ainda há os mamelucos com um enorme exército dele aqui de 800 regimentos e enfim, é isso Vamos lá galera, vamos continuar nossa campanha No último episódio nós travamos uma guerra aqui contra o Arsangali, né E por total distração eu perdi muito Manpower na campanha Isso significa que sim, Waka, você está destrenado, estou bem destrenado aqui nessa jogatina, tá galera Mas enfim, né, a vida, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não tinha feito Que era colocar essas coisas aqui ao redor como zonas de interesse, tá galera É importante fazer isso aqui, assim nosso vassalo vai começar a fabricar clanks do Dessert Tranquilo, então por enquanto é isso E agora galera, chegou a hora de finalizar essa guerra aqui, né Só que essa guerra aqui vai me requer, me requer 132 pontos administrativos Então não tem exatamente por que eu finalizar a guerra agora O que eu vou fazer aqui é simplesmente reunir meu exército Reunir meu exército aqui Esse exército aqui já está aqui Vamos designar um cara aqui pra eles Isso aqui está ótimo E chegando aqui nós designamos outro pra eles E também vai estar ótimo, nós vamos começar a treinar Alguém pode começar, pode declarar a guerra em mim Eu acho que são os Hassids, né, exatamente Você ainda não pode, né Nós estamos justificando em você Estamos fabricando em você My Network, ok? Gosto da ideia da Spy Network aqui Eu adoraria fabricar mais alguns claims Principalmente aqui e aqui São províncias que muito me interessam Principalmente essa, né Que é um forte Isso está tranquilo O cara aqui não é mais meu aliado Estou sossegado quanto a isso Realmente nós podemos pegar a nossa primeira coisa da era da descoberta aqui, né, galera E aqui de cara nós vamos pegar justificative wars Que ele diminuiu em 10% Nossa agressiva expansion Maravilhoso Estamos perdendo no innovativeness Que não é o ideal Mas pelo menos a gente está fazendo vários pontos aqui também E isso aqui é o ideal, né Ah, legal Esses caras aqui tirando os sens Eu poderia colocar eles de multiple Sinceramente poderia Cara, tem navios aqui, né Vamos lá brigar com eles Vamos lá brigar com esses caras Tentar capturar Hum, já foi Estou ali a capturar alguns navios aqui Seria tão bom Capturar alguns aí Nada É a vida Volta pra cá Construímos os navios Detectamos tudo aqui E agora nós estamos esperando pontos adiantados para a gente anexar aqui Advisor 10 Prestige 25 pontos Ok Vamos ganhar 25 pontos adiantados Ah, você por favor Deixa eu fazer isso Deixa eu colocar esse outro líder Training Galera Estou fazendo uma grana aqui, né Cadê eu? Meu Deus, a Etiópia nem aparece 7.59 do Cato Podemos abraçar nossa instituição Só não acho que vale a pena por enquanto A gente pode esperar Espalhar aqui mais um pouquinho Também que eu acho que vai demorar bastante espalhar Realmente acho Vamos olhar aqui rapidinho Eu poderia Falta essa província aqui Você tá com o Advancement Spread Eu não gostaria de mudar Nesse estado todo aqui Falta aqui O Lolo Aqui em O Lolo É cópia que nós poderíamos Transformar Tá bom Revolta lá em cima Adoro Deveria ter prestado atenção Essa região aqui, né Não acho que a gente vai conseguir Fazer muita coisa É, a revolta tá grande É esse líder aqui Que ele é um pouco melhor Vamos nos posicionar aqui O lugar aqui é um lugar defensivo Pra gente Highlands Por isso que eu me posicionei aqui Enquanto eu recupero um pouquinho de moral Aqui também é Highlands Não gostaria de brigar com eles ali não Posso pegar mais uma tech Abilitar prestígio Nós ficaremos atrás Militarmente falando, né Eu acho que tá bom Vamos pegar isso aqui Vale a pena Porque eu vou habilitar prestígio Vou pegar aqui Maneuver Tá Vamos fabricar esse claim aqui, galera Fabricar esse claim aqui E eu posso já finalizar essa guerra, certo? Com 632 pontos Vale a pena Deixa eu Fazer claim core em tudo Vou olhar aqui como é que tá a questão De um rust Péssimo Tá, a gente vai ter que lidar com isso aí Rebeliões Rebeliões infinitas Vai ser exército aqui Provavelmente ele vai vir me combater depois Vai dar tudo certo Translator of Faith Ou Church Power Ocult É isso Agora não adianta Ganhar claims lá É um claim Mas vai ser um claim normal, né? Vai dar a Tulare of Faith Tulare of Faith Tá Tá ok Guado Linha Lodia também Pode a gente já lida com aquela rebelião lá Galera Pra variar, né? Estamos com enormes problemas aqui de Manpower É a vida Ah Eu poderia clicar aqui? Poderia Quero eu clicar? Não, galera Vamos fazer um exército bacana aqui, né? Tentar não clicar ali Talvez eu tenha que abraçar isso aqui de uma vez por todas Falhar isso aqui vai demorar um tanto Tanto bem bom, inclusive 0.32 0.47 0.24 Nossa Vai demorar tipo insanamente No dia 4 Eu chego no dia 15 Fala sério Eu não tenho combatido você aqui Quero Torrar meu Manpower Então só vamos girar aqui Meus amiguinhos poderiam vir me ajudar, né? Amiguinhos Come on, man Defensive Come on Vem Sobe Vem Vem O cara aqui deve estar devendo, certo? Asseeds In Day of Death Legal E aí? Como é que tá o Liberty Desire? Não baixa o suficiente Só que Ele não tá negativo também Mas não baixa o suficiente 30, 15 É, teria que rolar algumas coisas aí Mas eu preciso dar Enforce Religion nele Oh Liber Desire lá em cima O Amiguinhos ainda não rola Nossa, o Liber Desire desse cara tá muito lá em cima Eu posso desativar o Diver Trade E dar dois Placade Básicamente Prove Lations não é os dados melhores Gastar em Prove Lations Esse cara aqui de War Sangale pode vir embora Vou vir pra cá Esse cara aqui provavelmente vai me atacar Ali Certo? Eu espero Produce Modifier Negativo Why Not E aí? Tá ficando só mais caro, né? Não tá legal não Fica mais caro Quando que eu vou poder clicar aqui de novo? Na verdade eu já posso clicar aqui de novo Só preciso dar um jeito nessa rebelião Enquanto aquele cara ali não Pera Vou pegar você aqui então Você definitivamente é o meu melhor líder Prestige, ok Vamos, guys Boa Ficou solidente Vamos lidar com isso aqui de uma vez O cara tá zoando, né? O cara tá zoando legal ali Obviamente o cara rola um 1 Enquanto eu rola um 8 Zero contra zero Faz sentido Uma coisa que eu adoro na Europa É lidar com rebeliões Tem coisa que me dá mais satisfação não Inclusive deveria chamar rebeliões universais Vocês não acham? Vamos chamar esses caras aqui pra cá E vamos... Nós deveriam estar de multa Vamos ir forever A gente não tá torrando nossos seniors à toa O que que tá? Tô ganhando 5 por mês Uau, muito pouco Realmente preciso desses claims aqui E nós estamos nos preparando pra essa guerra aqui, né galera? Nós estamos nos preparando pra essa guerra aqui Essa guerra aqui é a guerra que interessa Bem como essa guerra aqui também é a guerra que nos interessa, né? Deixa eu ver se ele arrumou outro aliado Não arrumou, ele é aliado somente ao Arsangali, por exemplo Por enquanto É mais que ok Eu realmente preciso declarar guerra nesses caras daqui a pouco Deixa eu fazer o seguinte Vamos marcar ele aqui como interesse Vamos posicionar esses Vai acabar agora em novembro Preciso recuperar a memória Tranquilo Estou completamente sem manpower Tipo, completamente sem manpower Preciso continuar Dá pra dar Seaslands Por enquanto não Porque falta um pouquinho aqui O balanço desse aqui 57, certo? Daqui a pouco ele vai subir A 50 a gente vai poder clicar sem grandes problemas Tá de paz com a Dao, acabou? Ok, Highlands Go Eu quero... Cara, Iêmen vai vir? Sério? Iêmen e Becha Pra saber? Vou trocar isso aqui Sobe Vem por cá Vem melhor Solidate O cara ainda tá me xingando Fiz esse tipo de coisa com você O porto tá do outro lado, né? Vou te aguardar aqui, meu querido Posso selecionar outro aspecto Eu gosto da ideia Dessa vez eu quero Fork Defense Moral of Arms Ou Land Attraction Land Attraction também é maravilhosa Moral of Arms Bom, pronto Ok Deixa aí Gosto disso Vou ser um pouquinho overkill Mas eu acho que nós vamos precisar daquele exército Que exército você tem? Nada Porque eventualmente eu vou precisar desses exércitos aqui Não há E seria interessante também trocar isso aqui Fica com esse aqui O cara já correu gritando Iêmen tá em guerra? Aparentemente está Vem tranquilo Let's go? Ok Pronto, eu preciso declarar guerra em você E nós não chamar ninguém Nós vamos com o Reconquest Let's go Pra cá E por enquanto é isso Essa batalha aqui iria acontecer mesmo Coloquei meus navios ali Não foi à toa Eu posso Infelizmente não capturei nada Cara, não é possível Não é o problema em capturar navios? Não posso? Não é possível Cara, eu vou dar embrace isso aqui Porque O que tá Tá sendo problema aqui um pouquinho É a nossa É isso aqui Na verdade não é Eu cliquei Deus do céu Peraí Galera Em 86 Isso aqui vai tá pronto Tá vendo? Vou colocar o mouse aqui Me dá uma expectativa Eu sinceramente acho que não vale a pena Eu vou abraçar isso aqui de uma vez por todas Isso aqui vai nos dar alguns bônus Então Tô feliz com isso Nós vamos ter rebeldes Lá em fonte Qual província? Gezira Gezira Essa província aqui Por algum motivo Ainda continua Levantando rebeldes E aí? Não tem problema não Lida com isso aqui Isso Oh guarda É isso que cê dá agenda Oh no Foi ruim hein Porque diminui Não, não diminui não Não posso clicar de novo Vou clicar Tá, mandei mal Porque eu deveria tá fora de guerra Tá Dá um aro A gente quer Tá bom Ok A gente pega isso aqui Gostém Dá um aro Vai ser novo Eventualmente vai Será que podia levantar exército né? Qual o seu problema Rassids? Tá mano Mas guys Levanta um exército aí pô Tá zoando total Deixa ele fazer aquela sigla lá Aqueles ali Cara Por que raios de motivo Esse exército não subiu What the fuck Missionário de sangue Tá bom Tá ótimo Quero transformar isso aqui em core Estou aqui com nove de desenvolvimento né? O desenvolvimento é bacana Só que Provavelmente muitos pontos Por enquanto a gente dá uma segurada Se não tivermos pontos A gente faz Tá começando a ser um problema pra gente Tá fazendo singe ali A rodo né? Vocês estão como defensivos? Não deveriam? Vocês deveriam estar como Seed mode Vou fazer singe e tá tudo tranquilo Ah o exército do cara Tava aqui embaixo Eu não tinha visto Mas Se isso aqui caia Eu definitivamente Não preciso dessa quantidade Enorme de exército Tá aqui Mas isso aqui é o suficiente Vocês saiam daí Os caras podem Inclusive Vim fazer SIG nesse lugar aqui O qual Eu provavelmente Vou precisar bloquear Bloqueou Os exigimentos estão vindo aqui Na verdade estão E aí guys Terminar isso aqui Preciso terminar isso aqui Pra que eu não vou conseguir Tomar meu território agora Tudo bem que Não era o objetivo Tá Aqui tem mais exército Do que o necessário Dois Cinco Tem um monte de exército Na verdade nem preciso Do meu exército Vou tirar meu exército Vou tirar meu exército Agora Estão fazendo carpet siege Ali de zoeira É uma linda Então onde você veio? Lá do outro lado Do universo What the fuck man Ele tá querendo Vim pegar esse exército Aqui Deixa eu em paz Cara Colidate Grana Warhab Trade power Tchau Parece que Nos encontraremos Em tech 5 Legal Eu também sou em tech 5 Conversar com esse cara Esse exército tá subindo É Ele não vai conseguir Ajudar ali não Providentes Essa guerra aqui Vai acabar Ah Vou pegar um regimento Colocar aqui em cima Você vem Fala sério Vou colocar o cara De dois De siege aqui Pra gente fazer Essa siege aqui Rapidinho Realmente preciso De roubar ela Uau Foi stack wipe Inesperado De bilhão aqui Depois a gente Cuida dela Saia de prestígio Why not Dividir aqui Carpet siege ali Pra retomar Tranquilo né galera Tô sofrendo Atrito aqui Tem os sailors Colocar nossos carinhas Paradinhos ali Já correu gritando Olha lá Legal Legal meu querido Vou pegar esse cara Ah Não vou conseguir pegar eles E eu não tenho Sailors o suficiente Colocar eles aqui Se eu não gasto sailors Eu vou ter a Devida chance Pra pegar eles Perder manpower Aqui seria bem ruim Então Deixa eu Reunir aqui Cara eu não quero Ter que O que esse exército Tá fazendo aqui What the fuck Bom né O exército Tá aqui Tem que ser usado Certo Ah Deixa eu tentar Tirar a mogadishu Ali da guerra Ah Impedões Yes Não cara O que tá fazendo Não veio pra cima De mim What the fuck Man Perdi o Ausbeli ali Não é o ideal Não posso pegar aquilo ali Que eu preciso Dar tecap Ter isso aqui Pra Etiópia O que? Whatever Tudo mais Estão zoando né É isso aqui Converter tudo isso aqui Quanto tempo Pra converter isso aqui 2.8 Converter A gente continua insistindo Aqui no advancement spread Porque não é necessário Vou colocar aqui Em force religion Pra que isso aqui Seja um pouquinho mais rápido O Lulô Não parece um lugar interessante Pra brigar não Bem Aqui também Não me parece um lugar Tão interessante What the fuck Man Tá zoando Vou pegar esses caras Aqui agora Perdidos Esse exército aqui parado Cara Esse forte aqui Simplesmente não cai Tudo bem A gente não tá bloqueando A gente tá bloqueando No lugar errado Vem Amor de Deus Bloquei isso aí Legal Gostei Beleza Só vem Cai pra dentro Colocar o general Ok Legal Deu ruim né Começou a pensar Duas vezes né O pior é o seguinte Com certeza Tá batendo retirada Nessa direção Ah God Finalmente Deixa eu Trocar isso aqui Pra os racistas segurarem Vocês por favor Venham pra cá Inclusive Vocês por favor Sejam suporting Meu Deus Que demora Pra pegar aquilo ali Os bertões Tão sofrendo atrito Aqui Que não é o ideal Fazer essa siege aqui Hum Que consolidei O batalho em beijo Vocês já não conseguem Vim pra cá mais né Porque esses caras Conseguiram subir Fala sério Vim pra minha capital Gosto Tá bom Vamos brincar lá Vamos conversar Nós dois Até aquele papo legal Oh Deus do céu Perdeu uma estabilidade Sim ou com certeza Que velho Bom evento né Estabilidade sim Ou com certeza Combatezinho aqui Roleu um 9 de cara Não foi isso aqui Olha Inesperado Eu tenho que lidar Com isso aqui Tá nisso Tá zoando What the fuck man Attack Ok Pega aí Pega aí também Pronto O cara tá vindo hein Desfazer essa siege Esse O cara vai vir pra cima de mim Não é o ideal Ah Que demora galera 49 do Catos Ou Prestígio Bom Ah Viu a batalha Eu não ganhei nada Não tem um lugar Pra fugir ali Vou colocar esse líder aqui Deixa eu ficar solvente Let's go O cara aqui podia Sair da guerra né Ainda não Ainda não Pra algum motivo Ainda não Tá gritando Tá gritando demais Aqui Oh Deus Ah Odeio ter que dar essa volta Finalmente Pegando isso aqui Pros racides Tire isso aqui Deixa os outros caras Com ou sei lá Mas Faca Lidar com aquilo ali Ok Olha isso aqui E eu vou precisar Desses exércitos Pra lidar com aquilo Falaria Eu não uso Então Finalmente hein galera Como é que estão os racides Aqui Racides Hello there Racides Oh God Aqui Pronto Vou pagar o débito Um pouco débito ainda É você merece Pegar mais empréstimos Deixa eu ver 5.96 Vai para Deu tique 11 Tá bom Posso esperar mais um pouco Vou atacar esses caras aqui Um jeito neles Tudo ok Tal Caras aqui Ainda não Finalizaram a guerra deles Que chama atenção Legal Deixa eu reunir Esse exército aqui Pra lidar com essa rebelião E dá-lhe rebelião Né galera Aqui foi bem mais complicado Do que eu imaginava O que que tá rolando aqui Mariham tá atacando alguém O que que tá atacando Por isso Oh God Legal né Vamos lá Meu Deus Acabei com o meu exército aqui Pra lidar com Essa rebelião Isso aqui já foi Deixa eu Reconar esses caras pra cá Definitivamente Eu quero emendar Nosso território Aqui Isso é necessário Adoraria que essa guerra Aqui acabasse Mas não me parece Que é uma guerra Que vai Que vai acabar Tão cedo Você tá em guerra Contra o Yêmen Tá defendendo Na segunda guerra Não sei das quantas Ah Em teorias Você tá ganhando Mas não tá aceitando O tratado Talvez você queira Isso aqui Talvez não sei Que vai ser de você Deixe aqueles caras Lá se recuperarem Eu preciso lidar Com aquilo ali Daqui a pouco E também transformar Essas coisas Core 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 Tem que eu não consigo Transformar em core Porque esse cara Tá ali em cima Posso colocar você aqui Pronto Belo jeito De lidar com isso aqui Vocês venham Vão pra cá Ok Vem pra cá Vai treinar ali Certo? Certo Já dá pra começar A pensar na próxima expansão Aqui né galera O village aqui Tá em 200 Deixa lá por enquanto E talvez Nós devemos começar A pensar agora Vai ter que ser em você mesmo Por incrível que pareça Talvez a Aden também Eles estão querendo Refazer ali É Aden definitivamente É o próximo Próxima vítima Eles são aliados Exatamente De um Orsangali Que é esse cara aqui Embaixo Precisamos lidar Com esses caras Tá vendo Lá se vai Todo nosso Manpower Pra berra Na verdade Vocês já podem Marchar aqui Pra perto de Aden Precisar disso aí Tem alguns sailors Tá zoando Esse cara tá zoando Ah é esse cara Que zoou Ele zoou Sem infinito O famoso zoei Ah vou lhe dar uma zoada Zoou Pronto Tô fera Zoei tudo Nóis Legal E é isso né Vamos ver se isso aqui Seria possível galera Só pra gente Isso aqui seria possível Mas ele não Se entregareia Por quê? Porque ele veio aqui E pegou isso aqui Basicamente por causa disso Aí ao invés de pegar aqui 100 de dinheiro Tem que pegar 75 Galera vou encerrar Vou encerrar esse episódio Um episódio interessante Muita coisa aqui pra se fazer Mas por exemplo Comigo Aquele abraço lá Que até mais Tchau tchau